O prefeito Mário Botion, a vice-prefeita Erika Tanque, o deputado federal Miguel Lombardi e a presidente do Fundo Social Roberta Botion entregaram nessa segunda-feira, dia 10, um mamógrafo digital à Policlínica. Essa atenção à saúde da mulher está lá no nosso plano de governo e com a ajuda do deputado federal Miguel Lombardi, que tem sido parceiro de primeira hora do município, em especial na área da saúde, nós conseguimos adquirir esse equipamento que vai trazer qualidade nos diagnósticos preventivos ao câncer de mama. Ele discerne para nós todas as estruturas da mama e isso confere ao médico, ao paciente, uma confiabilidade maior no resultado desse exame. É um equipamento moderno, de última geração, não existe nada melhor do que isso no mercado, compramos o melhor. Esse equipamento vai ajudar e muito nessa precocidade no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. O deputado ressaltou o trabalho que vem desenvolvendo para conseguir recursos na área da saúde em sua gestão. Um pedido da LIC, do Mário Botion, da Erika e de todos os profissionais da saúde que dedicam a sua vida no tratamento de nossos pacientes com câncer. Eu fico muito feliz por dar mais essa contribuição na prevenção, no combate ao câncer. Lombardi explicou também de que fome esta verba é conquistada e as condições que Limeira tem para continuar recebendo. Tem que fazer indicação, equipamento na saúde, depois é cadastrado, o município cadastra essa emenda. Você tem que colocar o valor, o valor que aparece no sistema do Ministério da Saúde e aí coloca no pregão. Mas o sistema é assim, coloca e é empenhada a emenda, é liberado o recurso e tudo esse trâmito até que chega o recurso para a prefeitura. A administração do prefeito Mário Botion, nossa vice, a Erika Tanque, administração séria, transparente. Para que realmente Limeira possa receber o recurso, precisa ter uma prefeitura com todas as contas em dia. Nós mantivemos nos quatro primeiros anos e continuamos mantendo todas as nossas certidões, os nossos compromissos do município em dia. Se o município não está regularmente adequado, aí o deputado coloca a emenda e nós não podemos recebê-la. Aqui nunca aconteceu isso na nossa gestão e não vai acontecer porque nós mantemos as nossas certidões, os nossos compromissos com o governo federal, com o governo estadual, no que se diz respeito aos pagamentos e aos acertos e às prestações de conta, sempre em dia. É importante lembrar que a solicitação para que o deputado colocasse essa emenda e disponibilizasse esse equipamento foi da nossa atual vice-prefeita Erika Tanque. Ela fez a solicitação em 2018 ao deputado Miguel e ele prontamente colocou no orçamento e a emenda foi disponibilizada e agora concretizamos essa etapa importante que é melhorar a qualidade no atendimento às nossas mulheres. E essa linha de trabalho pela saúde da mulher é uma bandeira que carrego, não só agora como vice-prefeita, mas como vereadora. E foi em 2018 e fiz essa solicitação ao deputado Miguel Lombardi que acatou e trabalhou muito para que fosse possível hoje estar nos entregando um sonho lá de 2018 como vereadora e o deputado Miguel Lombardi sonhou junto. Então fica aqui meu agradecimento do fundo do coração ao deputado Miguel Lombardi que fez meu sonho se tornar realidade e ao prefeito Mário que mandou executar essa conquista. As mulheres de Limeira merecem esse carinho, diríamos assim, do município, porque tudo que for detectado precocemente é muito mais fácil, é muito mais rápido. A gente encurta o caminho. Roberta ainda alerta sobre a importância da prevenção. É importante que a mulher vá, faça a sua prevenção. Esse aparelho, ele é muito preciso, então ele vai ser muito melhor para todas as mulheres que irão fazer essa mamografia. Emocionada, a vice-prefeita lembrou da mãe e agradeceu. Eu me sinto como presenteando as mulheres de Limeira, presenteando a minha mãe e através das mãos do nosso deputado Miguel Lombardi. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada mesmo em nome de todas as mulheres da cidade. Obrigada.